Fala pessoal, estou mais uma vez aqui no canal Validade do Seu Nelson para mais uma vez dar umas dicas do vestibulinho Etec está se aproximando a data da prova e a mega coisa que você tem a fazer nesses momentos é relaxar se você puder fazer como eu e minha família aqui estar numa praia, estar pegando o mar, relaxando mas se você não puder também, você pode ficar de boa na sua casa você pode ficar sentado lendo um livro você pode passear, relaxar porque agora não é o momento mais de estar estudando de estar se matando porque só vai complicar mais sua vida então eu desejo a todos uma boa sorte que você faça a prova tranquilo como eu já disse em outras dicas assim, você vai bem, tudo vai dar certo beleza pessoal? é o que eu desejo para todos vocês e só lembrando, meu filho vai fazer a prova e acho que ele vai passar também ok pessoal?